Mas tu recebeu proposta para ir para a Globo. Meu Deus. Era o Galvão Boeiro, o Kleber Machado, o Luiz Roberto. Não tinha ainda o Sport TV crescendo. Estava começando o Sport TV. Muito menos misturar os narradores, o repórter de Sport TV com o Globo. Então quando a Globo precisava de mais um narrador, além desses aí, o Galvão Boeiro, que era só coisas de outro mundo. Seleção Brasileira, medalha de ouro. Eles estão sendo, né? Coisa muito fórmula. Isso aí. Fórmula 1. Então tinha o Luiz Roberto e o Kleber Machado. Tinha uma Olimpíada, não chegavam esses dois narradores. Paulo Brito. Me chamavam. Eu narrei a Olimpíada de Atenas em 2004 para a Globo. Os Jogos Pan-Americanos de 2007 do Rio para a Globo. Não para a RBS. Para a RBS Mundial de 2006 do Inter. 2010, a tragédia do Mazembe. Então, cara, eu fiz muitas transmissões para o Globo. Esporte Espetacular, eu passei dois anos narrando todos os domingos. Os eventos do Esporte Espetacular, não sei se tu lembra. Os caras gostavam de ti, né? Eu lembro muito do futsal, velho. Me lembra muito do tu narrando futsal. Futsal foi o começo de tudo. Eu lembro muito disso. Teve, numa manhã de domingo, teria uma decisão Brasil e Espanha no Mundial de futsal. E eles, pô, mas quem é que vai narrar? Tu narra, Kleber? Bah, eu não narro futsal. E até porque tinha campeonato brasileiro à tarde. E o Kleber narrava para São Paulo e o Luiz Roberto para o Rio de Janeiro. E eles não estavam muito afim de narrar o futsal. Dava para fazer de manhã e de tarde. Mas, ah, eu não vou, eu não vou. Bah, quem é que vai fazer futsal? Vou lá no Sul, na RBS, transmite sempre o futsal a final do Campeonato Estadual com o Paulo Brito lá. Será que dá para encarar? E no fim, vieram para Porto Alegre o Luiz Fernando Lima, o Zanini, o Thelmo Zanini, e perguntaram se eu não ficaria nervoso. E coisas de uma coisa que nunca me aconteceu, e que eu dou graças a Deus, é ficar nervoso. O cara ficou nervoso? Está ferrado, Duda. Mas, Tima, ficar nervoso com o quê, cara? Hã? Vai ficar nervoso? Cara, não, eu digo... Quando o Fernando Vanotti me chamou, ele apresentava o Esporte Espetacular. Alô, vamos a Porto Alegre para a narração de um adante final mundial. Alô, você, Paulo Brito. Aí, cara. Me deu um friozinho na barriga. Dá um friozinho na barriga. Porra, mas se é um cara mais assim... Eu nunca fiquei nervoso, nem na estreia da TV Santa Cruz, nem na estreia da TV em Porto Alegre. Não sei o que eu tinha, eu lembro muito frio não ficar nervoso. Então, eu aceitei narrar o jogo lá no Gigantinho, e a direção da Globo encheu a cabine do Gigantinho de preocupados. Estava brincando. Claro, que eu fosse falar bobagem, que eu fosse ficar nervoso, que me desse um branco, que eu não ia abrir a jornada, qualquer coisa. Eu! E aí, o Vanotti me chamou e eu digo, alô, você, Fernando Vanotti, falamos ao vivo de Porto Alegre, vamos para uma grande decisão e fui embora. Cara, eu narrei dez minutos, eu olhei para trás, não tinha mais ninguém ali na cabine dos caras da Globo, eu já estava sentado lá embaixo. E aí, cara, eu comecei a narrar todos os domingos. Vôlei, futsal, tinha muito futsal em outros países, né? E um dia, no terceiro ou quarto jogo que eu narrei, o Luiz Fernando Lima disse, ó, tu vem na sexta-feira que eu quero falar contigo. Tinha um jogo domingo em Minas Gerais, no esporte espetacular. Tu passa aqui no Rio na sexta-feira que eu quero falar contigo. Isso, sexta de manhã eu estava lá. O que tu acha da possibilidade de vir trabalhar na Globo? Levei um susto, né? Mas eu acho uma boa. E quais são as tuas pretensões, não sei o quê? Olha, eu quero crescer na minha carreira. E fomos falando, enfim. Então faz o seguinte, hoje de tarde tu vem aqui e nós vamos ver pra onde eu vou te colocar. Se é no Globo Esporte, claro, não apresentando. Se é no Globo News, se é na Globo de Minas Gerais, se é na Globo de Recife. Mas a ideia é que tu fique aqui na Globo Rio substituindo, sei lá quem, não sei o quê. Que ano era isso, Bipo? Cara, acho que era 2000. Porque em 2004 eu já fiz a Olimpíada. E surge o Regis Rezin, o Tino Marcos e o Marcos Uchoa, que eram os repórteres do futsal, cara, naquela época. Porra! Tava bem de companheiro. Cara, os ovos que eu narrava, o Marcos Uchoa e o Tino Marcos eram os repórteres da transmissão. Tá louco, tio. Então faz tempo, né? Pô, faz muito tempo, tá louco. E aí os caras, vamos pra Belo Horizonte hoje que vai ter não sei o quê, uma janta lá, onde eu vou sempre com o Galvão, não sei o quê. Cara, nós somos pra Belo Horizonte. E eu não fui falar com o Luiz Fernando Lima. Não? No dia que ele marcou, na tarde que ele marcou, e ele, cara, botou na agenda, acertar a vida do Paulo Brito. E eu me fui pra Belo Horizonte com os caras e não fui no Luiz Fernando Lima. E assim, se foi a chance de Paulo Brito? Não! Aí, ficou puto, né? Claro, o cara marcou na agenda. O Selemon tá pensando, não sei o quê. E aí, onde tu tá? Tô te esperando, tá na minha agenda aqui. Tô em Belo Horizonte. Ah, qual assim? Não sei o quê. O cara já ficou com o pé atrás comigo, né, cara? Mas depois, conversamos umas quantas vezes, aí era pra eu ir pra Globo de Minas Gerais. Porque é Globo, né? Sim. O Andrei Campos saiu daqui e foi pra Recife. É, porque aqui é uma afiliada. Afiliada. E a Globo tem, né? A Globo é Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Recife. É, aí a Globo é a dona. É. O Andrei primeiro foi pra Recife, pra depois ir pra São Paulo. Ah, São Paulo. E eu... Ah, Minas Gerais. Não é melhor que Rio Grande do Sul, né? E lá eu sou conhecido, não sei o quê. Minas não... Enfim. Não me agrada. É. Não, não... E fui ficando, fui fazendo eventos pra Globo. Fui tendo... O tempo foi passando, eu fui sempre preferindo ficar aqui. Fiz redação de Sport TV, fiz Olimpíadas pra Globo, fiz mais transmissões pra Globo. Fiz um monte de coisa. Eu era valorizado, mas acabei ficando aqui porque eu gostava do meu... Mas, Tia, se era pra sair pra ir pra Minas... Acho que tu fez bem. Hã? Acho que tu fez bem. É, porque... Se é pra sair pra ir pra Minas, fica aqui, cara. Eu ia chegar lá em Minas, quem é esse cara aí, cara? Quem é esse alemão, não sei o quê. Então eu preferia ficar aqui. Não, fez bem. Eu acho que tu fez bem. Já era conhecido. Foste valorizado, reconhecido, acho que é a palavra, né? Foste reconhecido como um cara bom, mas não exatamente o que tu poderia dizer. Agora, se a avó tu vai a São Paulo, aí tá. Aí tu... Ou Rio. Tá, aí beleza.